Essa é a Nissan Darude de Limeira. Eu sou o Nelson e aquele lá é o Elton, gerentão de vendas. Esse daqui, ó, é o melhor sedão para PCD a partir de 120 mil reais e que, ó, no mês passado registrou um aumento de vendas de 166%. Ó, Tom, por que esse carro começou a vender tanto? Primeiro pela qualidade do veículo, né? Não, fora de série, né? O que ele te entrega nessa faixa de valor você não encontra no mercado. Olha, a concorrência japonesa também, tá? Você vai gastar 20 mil reais a mais e não tem o que esse carro entrega, tá? O outro sedã dele é 20 mil a mais e não tem tudo isso. 20 mil a mais e não tem tudo isso. O carro conta com alerta de colisão frontal, sistema de frenagem autônomo, sensores dianteiro e traseiro, roda de liga 17 polegadas, alerta de ponto cego e alerta de tráfego cruzado. Além de uma suspensão Multilink independente e um motor 2.0 com 150 CV. O carro é animal, com 8 velocidades, 8 marchas, com pedal shift. O carro é fantástico. Vem fazer um test drive, você vai amar. Se tiver carro na troca, melhor avaliação do mercado. Melhor avaliação aqui na Nissan Darugia de Limeira. E pra PCD que precisa fazer processo, você cuida de tudo isso? Cuido, cuido sim. A gente tem uma equipe pronta e preparada pra você. Você que tá começando o processo ainda, precisa de algumas orientações, nosso despachante vai te orientar. Você que já tá no meio do processo também enroscado, a gente vê o que pode te ajudar, tá? E você que tá do zero, começa com a gente aqui. Começa com a gente aqui que a gente vai fazer tudo pra você, sem custo nenhum, tá? É isso aí. O Brasil descobriu esse carro, não perde a oportunidade. Vem pegar o seu antes que acabe. Vem pra cá. Eu sou o Nelson, esse é o Canal Mundo Alto. Eu desejo que você esteja muito bem, que Deus abençoe sua vida, seus planos e todos os seus sonhos. Imagina só, meu amigo PCD, um lugar. Vamos pensar num país onde existam leis pra pessoa com deficiência. E essas leis estão lá, né, bonitinhas, colocadinhas no papel, mas quando a pessoa com deficiência vai lá tentar utilizar essa lei, o governo diz não, você não tem direito. Mas eu me enquadro, eu atendo as necessidades pra usufruir essa lei. Não, não, não. Não importa. Você não tem direito. Pois é. Esse país fictício se chama Brasil. Brasil é o país onde existem essas leis, né? Acontece que milhares de pessoas têm visão monocular. Cega, cegueira total ou parcial de um dos olhos. E isso permite que as pessoas comprem carros com isenção de impostos pra PCD. A lei existe, mas você não vai acreditar. Ela não é cumprida pelo próprio país que criou essas leis. Pelo próprio Brasil. Pelo próprio governo que criou a lei e não cumpre a lei que ele mesmo criou. Obrigando a milhares de pessoas a entrar na justiça. O vídeo de hoje é um vídeo encaminhado pelo meu advogado, Dr. Paulo, da Advocacia PCD. Que é o escritório com mais experiência hoje no Brasil na defesa da pessoa com deficiência. São milhares de casos que eles atendem e vários casos que eles conseguem reverter como esse que eu vou mostrar pra você. Então se você precisa de um auxílio jurídico, chama Advocacia PCD que eles podem te ajudar. Dr. Paulo me mandou essa sentença, saiu recentemente, dessa pessoa com visão monocular. que tem o direito, ele tem o direito e não conseguiu usufruir sem entrar na justiça. Vem comigo, vamos pra tela aqui, ó. Já vou mostrar pra você o processo, né? Esse processo aqui, né? Incidência sobre aposentadoria. Deixa eu ver aqui. Sobre o que que é? Uma sentença do tipo A. Tem o nome do juiz, né? Paulo Henrique Sanches de Souza. É o advogado do nosso parceiraço, Dr. Paulo. Meu advogado. E o que que foi essa sentença aqui, né? No Justiça Federal. Pretende que seja reconhecida, seu direito, a isenção, a concessão da isenção de IPI pra compra de veículo automotor. Porque a Receita Federal criou a lei e não tava querendo dar isenção de IPI pra essa pessoa. Aqui embaixo tem até algumas coisas aqui que justificam, ó. Por sua vez, com o advento da lei 14.126 de 2021, então anota essa lei. Essa lei é a lei que reconhece a visão monocular como deficiência visual para todos, todos os defeitos legais nos seguintes termos, né? Aqui coloca que ela entra no Estatuto da Pessoa com Deficiência, a visão monocular é. E também a lei, ela não impõe qualquer condição ou para reconhecimento da deficiência. Então, a visão monocular já é pessoa com deficiência capacitada, apta a ter a isenção de IPI. Só que quando você vai lá no Estado pedir a isenção de IPI, o que que ele faz? Não. Você não tem direito. Pois é. Só que o que que acontece? Essa pessoa procurou a advocacia PCD, entrou na Justiça e saiu aqui, ó. Ante exposto, julgo o precedente e extinguir o processo com a resolução do mérito, para reconhecer o direito da parte autora à isenção de IPI. Daí colocou a lei e tal, tal, tal. Colocou tudo isso daqui, né? Contrante o julgado. Essa parte aqui embaixo aqui, que é uma parte mais burocrática. Volta aqui pra mim. O que que acontece? Só no Brasil existe a lei, existe o direito, você vai tentar alcançar. Você não consegue e você precisa contratar advogados pra tentar, pra tentar usufruir uma lei que já existe, meu querido. Uma lei que já tá aí. Já tá, a lei já funciona. É só o Estado fornecer. Mas não acontece de uma maneira convencional. Por isso que esse vídeo é importante. Pra mostrar que existem muitas pessoas que vão tentar comprar o carro com isenção de IPI, sendo visão monocular, ou outras deficiências. E o Estado pode negar. Pode vir a negar. Como a gente vê nesse caso. Porque a intenção do Estado não é conceder benefício fiscal. Mas existe pessoas que conseguem entrar na justiça. Seria ótimo se não fosse assim. Mas infelizmente no Brasil é. Seria perfeito se o Estado, a Fazenda, o Estado, o Brasil, fornecesse aquilo que tá na lei. Mas não acontece. Eles criam a lei pra eles mesmos descumprirem. Seria perfeito se não precisasse. Mas infelizmente precisa. E se você precisa, sempre deixo a recomendação dos meus advogados. Porque eles são especialistas nessa situação. É complicado. O Brasil é o lugar que cria a lei pra ele mesmo descumprir. É um absurdo. É um absurdo. A direita é isenção de IPI pra pessoa comprar um carro. E é negado. Tem que passar por um baita trabalho. Não se curve, não se dobre a esse país que muitas vezes é desleal com você. Se aconteceu de você saber que existe a lei e você tá sendo negado, tá sendo negado pra você o acesso a isso, brigue. Brigue pelo seu direito. Porque o seu direito, se você não brigar, agora é isso. Daqui a pouco são outras coisas que eles estão tomando. E você não tá mais brigando. Tá bom? Espero que você goste desse vídeo. É um vídeo informativo sobre o que é possível. Eu sou o Nelson. Esse é o Canal Mundo Alto. Deus abençoe o seu dia. Tchau. Esse daqui é o Canal Mundo Alto. Esse daqui é Fiat Ventuno do Seasa. E esse daqui é o grande Jorge que você conhece já aqui do canal. Eu tô na Fiat pra perguntar pra ele. Tem carro pra PCD aqui na Fiat Ventuno? Tem sim, pessoal. Temos toda a linha Fiat preparada para você. Desde o Argo Drive 1.3 automático, o Argo Track 1.3 automático, o Cronos, o Pulse e o Fastback. E para você que falar, chegar aqui e falar que você veio através do mundo alto, além da cortesia do acessórios, eu tenho um presente para você. Vem me procurar aqui. Avenida Doutor Gastão Vindigal, 1725. Que cortesia é essa aí? Ah, é surpresa, né? Eu só não posso falar. Pra Argo, pra Pulse e pra Cronos, tem presente para acessórios? Temos sim. Nós temos o voucher para você que vem através do mundo alto. Pro Argo, Cronos, Pulse, R$ 2.000. R$ 2.000 pra gastar do jeito que quiser. E no Fastback, nós temos o banco de couro. Se você optar no Fastback, banco de couro preto com costura preta. Então não perde essa oportunidade na linha. Cronos, Argo e Pulse, R$ 2.000 acessórios. E no Fastback, banco em couro. Vai perder essa oportunidade e não perde. Não pode, né? Nelsinho, você sabe que tem uma dúvida no meio das pessoas? Nós aceitamos o seu carro como parte de pagamento e temos uma ótima avaliação. Pode trazer. É isso aí. Não perde a oportunidade. Fiat Vem Tudo do Seaso. O Jorge está aqui para te atender. Toda a equipe treinada, preparada. Vem pra cá. E aí Obrigado.